Picanha foi preso e agora Juninho do Morro terá que dar um jeito de tirá-lo da prisão de segurança máxima. Para essa missão altamente perigosa, Juninho do Morro convocou seus melhores capangas, Caramelo Aranha, braço direito de Juninho, Zé do Cuscuz, vindo diretamente do Nordeste só para essa missão, os lendários Salsichas Blinders, uma das maiores organizações criminosas do território ocidental e por último, mais não menos importante, Boca de Matraca. A gangue de Juninho logo sai para ir ao resgate de Picanha. Ao chegar na prisão, eles encontram Zé do Queijo, que é o guarda do local e um grande especialista em artes marciais. Zé do Queijo tenta dar o golpe do guaxinim cabeçudo com cãibra em Boca de Matraca, mas ele desvia e Zé do Queijo cai com tudo de cara no chão. Após eliminar o primeiro obstáculo, a gangue de Juninho entra na prisão de segurança máxima e a liberdade de Picanha está cada vez mais próxima.